oi a se você quiser falar mal do time eu tô aqui no ts beleza aí você pode falar mal do time tem tem sulista no time né tem sulista já já ele vai falar que lá é mais frio quer ver eu vou comentar que aqui tá frio ou aqui tá muito frio velho tá tipo 20 graus 20 graus é quente mas por que mas por que é quente porque é quente primo um aí pegamos o lista e aqui você tinha razão